O termo inteligência artificial surgiu na década de 1950 e o desenvolvimento da inteligência artificial ao longo dessas décadas, é claro, ela se deu ao mesmo tempo em que houve uma evolução no hardware, houve uma evolução no software, mas principalmente porque houve uma evolução na fundamentação matemática, na fundamentação da ciência da computação para que se tornasse possível criar métodos de design, métodos de projeto para termos estas máquinas. Ao longo do desenvolvimento que houve nos últimos anos, algumas coisas realmente ajudaram. O primeiro é o aumento da capacidade de processamento dos computadores, segundo a capacidade de armazenamento e a terceira, a mais importante, é a conectividade entre esses dispositivos digitais. Como vai ser o futuro? Essa que é a grande pergunta. Cada vez mais nós veremos máquinas que fazem aquelas tarefas que até agora eram feitas pelas pessoas. Sistemas de autoatendimento, sistemas de planejamento, sistemas de diagnóstico. Então, várias áreas de atividades humanas vão se beneficiar a partir dessa melhoria do surgimento desses novos dispositivos baseados em inteligência artificial. No mundo onde nós esperamos aceitar a existência de máquinas que possam interagir com as pessoas de uma maneira inteligente, essas máquinas terão necessariamente de ter essa capacidade de poder interagir com o ser humano, entendendo a emoção do ser humano. Ainda vamos ter um longo caminho até chegarmos numa situação em que essas máquinas de fato possam interagir no nosso ambiente de uma maneira segura e confiável. Eu vejo um futuro onde a inteligência artificial será embarcada em equipamentos que vão nos ajudar em diversas situações, por exemplo, os veículos autônomos. Outra área que se beneficiar, beneficiará bastante é a área médica, com equipamentos que ajudarão no diagnóstico até na realização de cirurgias. Outra área importante de uso da inteligência artificial ajuda ao idoso. A população está envelhecendo e cada vez mais nós vamos precisar de cuidados que se a gente depender única e exclusivamente das pessoas, será impossível de atender todo mundo. Outra área importante é na educação. São instrutores, instrumentos tutores de auxílio ao aprendizado. Outra área importante de aplicação da inteligência artificial. E é claro, dentro das empresas, servindo como atendimento ao cliente, suporte ao cliente, que será então a grande promessa sempre da introdução de tecnologia, é que as pessoas tenham mais tempo para se dedicar às atividades que lhes interessam e possam também se dedicar a atividades mais criativas. Num futuro mais instante, talvez essa questão da criatividade, que aliás é outra habilidade da inteligência, isso também possa passar para as máquinas. Então, é um cenário desafiador e sob o ponto de vista sociológico, filosófico, uma questão de como é que será o mundo onde pessoas e máquinas têm que conviver tendo habilidades semelhantes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti